E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Axismos. Antes, eu preciso agradecer o pessoal que faz o Axismos acontecer. Obrigado, os patrocinadores. Valeu, Blaze. Blaze, pra quem não sabe, é um site de jogos que você pode ganhar dinheiro, obviamente, se tiver responsabilidade e cabeça, tá certo? É, obviamente, pra pessoas que têm mais de 18 anos e sabem a hora de parar. Como é que funciona? Eu vou jogar aqui um jogo chamado Double. Double é quase que um jogo de roleta. Eu vou botar aqui, ó, mil reais. Você pode botar pelo cartão de crédito ou por Pix, afinal, você tem mais de 18 anos, você tem que ter isso. E é um jogo tradicional de roleto, Double, né? Você pode escolher o vermelho, você vai dobrar o que você apostou, o preto, se cair no preto também você dobra, mas se cair no branco você ganha 14 vezes mais, porque é muito complicado também. Eu vou fazer o seguinte, vou dar uma olhada aqui nas prévias, deu preto, 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 eu vou jogar no vermelho. Botar milzinho no vermelho, vamos lá. Tô indo aqui numa estatística que eu coloquei na minha cabeça. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, se acertar eu dobro, se acertar eu dobro, se acertar eu dobro. Deu vermelho! Dobrei minha grana, parei! Acabou! Só mês que vem. Bom, aqui na descrição do vídeo tem um código, você usando o código de Blaze, você ganha o dobro daquilo que você depositar pra você aprender a jogar, entender como é que funciona, mas eu preciso falar de novo, responsabilidade. Saiba usar isso daqui, tá bom? Vamos pro vídeo. Tem emprencas nas quais você pode cair, tá ligado? Eu não acho ainda que o rap merece, o rap recebe, recebe o tratamento da imprensa que merece, o que é um absurdo, porque é um gênero que hoje é gigantesco e é, né? Você falou, tô achando do começo da conversa que você falava a coisa do pop, do rock e tal, hoje o rap é isso daí. E aí tem muito rap que, tipo, muito rap que, por exemplo, não é necessariamente pra mim. Do mesmo jeito que, tipo, você às vezes tinha uma banda de rock que você falava, pô, essa não é muito pra mim, tá ligado? Você fala, não sei o bagulho, tá pop. Mas pelo menos você sabe e fala, meu, essa cultura, de alguma forma, chegou no topo do... O rap tá no topo hoje. Sim, é a música mais ouvida que tem no mundo em termos de streaming. No Brasil, eu não sei se tá no topo, eu acho que o funk... Senhoras e senhores, esse sim é o achismo mais esperado de todos os tempos, eu tô aqui com o meu amigo Ronald Rios, eu tentei gravar um vídeo anteriormente sobre esse assunto que é o rap, e aí a gente foi pra um outro assunto, e o assunto foi mais legal, e foi muito... não que o assunto rap não seja legal, a gente nem entrou, a gente foi pra tanto assunto... O assunto rendeu muitos assuntos. Muitos assuntos, que eu tenho medo de agora acontecer de novo. A gente vai ter que gravar um terceiro vídeo. A gente gravou um vídeo que foi pra vários assuntos. Vários assuntos. Zero rap. Zero rap. E aí agora a gente vai gravar o vídeo que inicialmente... Que inicialmente foi a proposta inicial desse projeto. Porque o Ronald, cara, aliás eu vou deixar esse vídeo disponibilizado, daqui a pouco eu vou botar, acho que férias, sei lá, em algum momento a gente põe esse extra que eu tive o papo com o Ronald, se você gostar desse papo você vai querer ver o outro. E o Ronald pra mim, cara, só pra falar o que eu falei no começo do outro vídeo, muita gente me chamou, quando eu falei assim, cara, vou chamar o Ronald pra falar de rap, eu falei, pô, mas o cara não é do rap. O cara não... Um, você é do rap, você cantou, eu vi que você cantou rap, mas mais do que isso, você é um historiador do assunto. Você entrevistou mais de 300 pessoas o assunto. Você é um cara que, tipo, é respeitado pela turma do rap, os caras convivem com você, eu vejo que você é amigo dos caras do MC, do MC Mandioca, não sei esses caras. Não, não, eu sou do rap, especialmente nesse sentido, de historiador, de jornalista, assim. A minha coisa de fazer música é um hobby, assim. É igual eu tocar guitarra. É, é isso, é isso. É isso. É muito triste. É um negócio que, assim, eu falo, pô, tem umas ideias que eu quero voltar aqui e tal, mas essa, com certeza, não é a minha contribuição pro rap. Eu, quando eu toco guitarra, eu vejo que os músicos, assim, os caras, pô, André Asquince, a galera do rock que eu sou, né, os caras olham pra mim e falam, é, amor, isso é legal, vai, brinca aqui, ê, é meio assim, sabe? Ih, ele é jornalista, ele é zoeiro, ele é comediante, mas ele não sabe tocar. É, a minha coisa com o rap é isso, eu faço o que eu gosto muito, e aí quando eu tenho tempo e não tenho mais nada pra escrever, o que é uma coisa rara, às vezes, no meu dia a dia, eu falo, pô, vou sentar aqui e vou escrever o rap. Mas a minha contribuição, né, pra, né, pra poder falar fidedigamente, 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 que eu sou do rap, essa porra aí dessa palavra, é que, realmente, o jornalismo eu fiz, é, eu tenho um grande apreço. E a gente vai deixar esse papo, eu sei que vai virar um puta papo da, sei lá, da TV rap, não. Fidedignamente, eu sei falar a palavra. E esse foi um dos motivos para a qual você não cantou rap, porque tem que falar fidedignamente de uma forma muito rápida e você não conseguiu. Eu não consigo pronunciar as palavras. Fide, Fide, valeu, galera, acabou a minha carreira. Eu tenho, eu tenho, a minha dicção é complicada, às vezes. Não, e por que que eu te trouxe aqui? Porque assim, cara, eu sou do rock, eu sou do rock, eu sou do rock, eu sou do rock, rock pauleira, sabe? Eu sou do rock, eu sou, eu sou, eu como bacon e eu sou do rock. Eu fumo cigarros. Eu fumo um cigarrão, gosto de chota. Cadê os brotos? Não, mas assim, eu curto muito o rock and roll, cara, eu sou dessa galera, eu gosto disso. E, cara, uma coisa que eu comecei a ter alguns artismos, vamos chegar assim, que o rap, ele virou o novo rock, no sentido de geração. Tem uma molecada que deve estar assistindo esse vídeo, que eu acho que nem ouve rock, mas ele ouve rap pra caralho, e eu vi que o rap, ele saiu daquela coisa, da minha época, na minha época, quando eu era moleque, o rap, ele tava muito ali no gueto. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi rap, a minha visão de rap, foi o Racionais, naquela época ali do Diário de um Detento, que entrou na MTV, eu acho que é ali que muita gente conheceu. Ah, mas você não conhece rap porque você é boy? Isso daí é um outro achismo também. Eu não conheço rap porque, um, eu era do Rio de Janeiro, embora você seja também, mas eu acho que a coisa do rock e do funk tava muito mais atrelado do que o rap, que é uma coisa mais paulistana. Esse achismo é oterrado, que o rap, ele é paulistano, o rap é... Me explica mais ou menos o que você vê disso daí. Do ponto de vista geográfico da coisa, a cena surgiu... Os olhos sempre vão pra estação São Bento, né? São Bento é sempre considerado o berço do hip-hop. mais a divergência de que, ao mesmo tempo, por exemplo, em Brasília, tavam criando já rap já ao mesmo tempo. Isso aí foi uma conversa que eu tive com um grande mestre Gog, né, cara? Um dos maiores MCs. Ele falou, ele falou, tava tendo negócio na São Bento, mas em Brasília a gente também tava fazendo. O que ela tava tendo? Tava começando a ter a atividade de... Isso é quando, assim? Isso é tipo... 87... Anos 80. É, anos 80. 85 pra frente, assim, né? A primeira coletânea de rap que foi, inclusive, né, teve um grande suporte na produção por parte dos caras do Ira, né, cara? O Nazi e o Edgar, eles ajudaram a produzir a primeira coletânea de hip-hop brasileira. Porra, não fazia ideia. Eles tiveram... Não, tiveram grande contribuição, tá ligado? Trabalharam com os J1, etc e tal. Eles foram muito importantes. E aí tava... É meio igual a comédia, né? Porque a comédia é assim, a comédia de stand-up, que é o que eu faço. Eu me lembro que começou em São Paulo e ao mesmo tempo no Rio. Tipo, tava o Comédia em pé e o Clube da Comédia. Seria isso. Sim, sim, sim. É, não, eu acho que... E aí, assim, mas de fato, os atos proeminentes, né, já nessa geração que você... Nesse período aí que você tá colocando, que é quando os racionais aparecem na MTV com o Diário de Detento, né, que é do Sobreviver no Inferno. Essa é uma época que já existe, já existe rap no Rio de Janeiro, mas é inegável que os atos proeminentes, né, os números, a maior parte dos grupos eram de São Paulo, os MC Solos eram de São Paulo, as bancas todas eram de São Paulo, mas já tinha, já tinha já o próprio Planet Ramp, que... Ele pode ser... O Planet Ramp, ele pode ser considerado tipo um rap? É sim, porque é tudo... É tudo rimado, rimado como na cadência de um public enemy, né, que é uma referência pra eles, assim, né. Tanto que chama Rap Rock'n'Roll pra Skodeliha de Kolihaga. Eles misturam todas essas coisas. Ah, entendi. E o rap... E tava no presente neles desde o começo. Você tem o Gabriel Pensador, você tem o MV Bill. É, o Gabriel Pensador pra mim seria aquele rap, esse que eu queria falar, assim, que tem... Tem um achismo que leva a crer que, tipo, o rap é uma coisa meio de consciência social. E o Gabriel Pensador era um cara que fazia umas letras, assim, tipo, cômicas e o caramba e tal. O Gabriel Pensador, ele é um cara respeitado no meio do rap ou ele é, tipo, ah, mané, ele tá fazendo piada? Isso é muito curioso, essa pergunta. Porque eu sempre fico... Eu fico pensando nisso, eu fico... Como o Gabriel Pensador, ele não faz parte da cena, mas ele é respeitado pelos caras? Ele tem... Você vê, não, sobrevivendo no inferno, tem ali um... Tem um crédito, tem um crédito, não, um agradecimento, um salve, né. Tem uma lista de músicos, ele menciona ali o Gabriel Pensador. Eu fiquei, cara, a galera inteira respeita o Gabriel Pensador. Todos os grandes lindicistas respeitam o Gabriel Pensador. E por que que parece que ele não toca no rolê? É uma coisa curiosa, eu não sei o que acontece. Mas eu acho, talvez, pelo caminho que ele levou o rap dele, que é um rap mais bem humorado, mais pop. E essa era uma época bem fechada pra esse tipo de coisa. Mas no começo ele mudou, né? Porque no começo as músicas dele eram bem críticas. É, eu acho que ele bate na... Quando ele bate na rádio e na TV e vira uma sensação, é já com a, tipo... Loura burra. Loura burra. Já era com umas coisas mais... Como eu conheci, na verdade, Diário de um Playboy. Diário de um Playboy, que é engraçada, mas é uma crítica muito precisa ali. Sabe o que eu acho, Gabriel Pensador? Quando eu vi ele a primeira vez com Diário de um Playboy, e hoje, agora que eu sou da comédia, esse cara, na verdade, ele é tipo aquele weird all you in convite, sabe assim? Que é um cara que fazia sátira. Porque no fundo, no fundo, é... Na minha visão, a X, é... O rap, ele é uma parada que fala meio sobre... Sobre o seu dia-a-dia. Sobre, mano, sobre a perifa. Que é da onde vem. E tá o cara fazendo uma... É quase como se fizesse um blues sobre um cara muito feliz. É um contraponto, é uma sátira, é uma comédia. Então, talvez, aquilo chegou em muita gente, não sei. Então, isso é uma percepção comum, mas... Totalmente burra. Mas que não é real. Mas muita gente, mesmo do rap, abraçou isso. Durante um tempo, o rap ficou muito tipo... O rap é sério. Especialmente o rap nacional. O rap é sério. Não há espaço aqui pra brincadeira. Não há espaço pra sorriso. Tem isso? Isso existiu. Isso existiu, com certeza. E isso ainda existe, mas não é mais uma... Não é mais a regra. Não é mais o standard da coisa. Mas durante muito tempo, o rap era seríssimo. O rap não se metia em nenhum tipo de brincadeira. Mas aí, se você volta um pouquinho lá atrás, você tem o Pepeu, que é um dos primeiros artistas que gravou rap. E o rap dele é Nomes de Menina. Ele rima sobre as gatinhas do bairro, tá ligado? O Taíde também tinha uma coisa mais... O Taíde também tinha letras divertidas. É que, em algum momento, o modelo ali, o modelo do Racionais, que desde que surgiu, foi um negócio tão absurdamente, já do começo, brilhante, foi tanto o barulho que virou tipo a regra. Todos os grupos e todos os MCs, eles querem ser racionais. E aí, qualquer coisa que saísse um pouco daquela temática, não era o rap, né? O que a gente fala, né? Real hip-hop, né, cara? Que é uma expressão que até hoje se usa, mas cada vez parece mais que você está tentando cercear o gênero do que ajudar. Aí, o que acontece? Por exemplo, você tem um cara igual o X, né, cara, que quando ele lança, né, quando ele começa a fazer o trabalho solo dele... As minas, pô... Ele sofre bullying, porque as músicas dele, isso eu não estou dizendo. Ele falou isso pra mim, tá ligado? As coisas que eu falo, tá ligado? Não é que eu tiro do meu rabo, tá ligado? O X falou, meu, quando eu fiz, quando eu lancei meu negócio solo, eu sofri bullying, tá ligado? Porque a galera não estava preparada para o negócio que tem um pouco mais de senso de humor, que tem uma coisinha ali. Aí vão os caras quebrando esse negócio. Aí você tem um SP Funk, aí você tem... Você tem... Foi fundamental o Quinto Andar, né, que era o grupo do De Leve, do... O Sampa Crew tá onde nisso? O Sampa... Não, o Sampa Crew sempre foi... Eu entendo o Sampa Crew como um adjacente do rap, mas caindo mais para o... Para o romântico. Para o R&B, assim. Tá, porque eles têm uma coisa da rima. Eu queria entender que você me explicasse, eu vou fazer uma pergunta e eu vou chamar o patrocinador, mas eu queria fazer uma pergunta que, assim, por que que Racionais MC... Eu quero chegar nos americanos, eu quero chegar no Eminem, eu quero entender Jay-Z, eu quero entender tudo. Mas por que que o Racionais MC virou tão foda? Por que que isso é tão grande? Por que que eles se tornaram os caras mais fodas do Brasil? Você vai falar essa pergunta daqui a pouquinho. Porque eu vou falar... Fiz agora meio... Foi João Kleber, foi. Falar da Insider... Insider, obrigado, cara. A gente tá fazendo aqui um trabalho muito legal. Insider tá com achismos. Graças a Insider temos o achismos, que oferece roupa com tecnologia. O que que é roupa com tecnologia? Você tem a camiseta. Tá amassada, botou no corpo, ela desamassa. Os caras fizeram uma tecnologia... Os caras poderiam ter feito tecnologia pra quê? Pra descobrir vacina. Não, pra fazer roupa. Os caras foram pra esse lugar, certo? Tem a cueca aqui no... Ronald, que é um grande fã da cueca da Insider. Vocês sabem que eu amo a cueca da Insider. Ama. Eu amo de verdade. Eu sei. É que eu falei isso no futuro. Falou isso no... O episódio que talvez eu não vá apoiar. Tem que falar assim pra galera, caralho, resolvemos colocar no ar. Na verdade, ele tem que entrar próximo, porque a gente fala bastante política também. Ah, é verdade. Não tinha pensado nisso. Não, mas é próximo, a gente tá próximo. Mas enfim, perdão, perdão, perdão. Falei demais. Boa. Bonezinho. Tem tudo. Boné, cueca, meia. Não preciso falar. Tem tudo, o corpo inteiro. Versão inverno, versão feminina. Tem roupa pra criança. Põe pra inverno, verão, já falei. Tá aqui. Obrigado, Insider, mais uma vez. Tem que cantar rap no suor. Ah, isso é verdade. Isso é bom pra rap, né? Sim, se transpira bastante, cara, num show. Então, essa camisa aí é brilhante. É brilhante. Brilhante para MCs. Aquele odor não fica. Compra pra tua família e começa a cantar rap. Tá aqui, ó. Se transpira muito nos shows? Eu transpiro muito, cara. E te ajudou? Eu acho muito ruim o termo transpiro. Você prefere suor. É o su, né? Transpirar, parece que transpirar é um suor mais higiênico. Eu falo transpirar porque eu não sei a conjugação direita de suar. É verdade. Su ou su? Su. Su é sino, né? Ah, eu sou. É, não parece certo. Não soa bem, né? É, não soa bem. O verbo transpirar foi criado porque está tendo um problema aqui. Exatamente. Então, é... Responde a pergunta, vamos lá. Vamos falar sobre racionagem. Deixa eu só finalizar aqui sobre o Sampa Criu, que eu falei que é adjacente do rap. Não é que eles não sejam, né, cara, do rap, tá ligado? Eu disse no sentido de... Eles combinam coisas além do rap. Então, eu acho que eles têm um... Eles estão, tipo, numa prateleira específica, assim, da música. Eles fizeram um negócio que, né, que hoje em dia é muito... Que a galera levanta muito... Eu vou criar analogias durante o programa pra gente tentar entender a minha cabeça. Seria como no rock, é quase como você não chamar skunk de rock. Entendi. Não, seria... É, não, eu acho que... Pro rock, seria como... J-Quest. É, seria como falar, assim, por exemplo, que... Embora, não, não é supostamente o primeiro heavy metal da história que foi gravado pelos Beatles. Aí a gente não fala, ó, Beatles, a banda de heavy metal. Entendi. Tá ligado? Entendi. É, né, que é a Herald Askerra. Sim, sim, sim. Que o maluco matou todo mundo. Sim. É, porque música mata a gente, gente, tá ligado? Não são armas, é música. É, e aí eu vejo eles nesse lugar, tá ligado? A gente tem tantos elementos, assim, de charme, de etc e tal. Funk, R&B. E aí eu vejo eles num lugar só. Agora, é... Agora, né, pensando na... E é um negócio que é doido, né? Que hoje, hoje é quase que é necessário o cara saber, além de rimar, também cantar bem. Hoje tem essa necessidade. Mas voltando aqui pro Racionais. Por que que o Racionais foi tão foda? Por que que o Racionais é tão bom? Cara, eu acho que, assim, é... Primeiro lugar, a... A música, né? A música... Em todas as épocas, eles fizeram questão de atualizar a sonoridade, tá ligado? É, então, desde os primeiros trampos deles, quando eles suavam como se fosse, né, às vezes mais o Public Enemy, com aqueles beats super rápido, né, desde essa época até, tipo, o trabalho já, sei lá, cara, que o Mano Brown fazia, né, o beat de Vida Louca parte 2, com o beat clássico dos Racionais, que já é outra coisa completamente diferente. Então, assim, eles sempre evoluíram a música. Eles beberam em todas as fontes do que era o rap americano, seria mais ou menos isso? Não, eu acho que é uma coisa, é... Eu acho que a relação deles com o sample sempre foi muito inteligente. Acho que eles sempre souberam... Explica o que é sample, pensa que tem gente aqui... O achismo é a função... Não, tá sem problema. O sample, cara, é um recurso, assim, muito brilhante do rap, que é, às vezes, você pegar uma música, né, seja um soul antigo, um funk antigão, o que for, o que você imaginar, tá ligado? É, e você, né, e você pega isso e você usa, às vezes, 5, às vezes 12 segundos ali e você constrói, isso ajuda você a construir a melodia da sua música. Isso é, né, isso sempre foi criticado por pessoas conservadoras, puristas e ignorantes de não entender o quão brilhante é você pegar um trecho de uma música, que isso é muito legal, porque às vezes a música nem é boa em si, tá ligado? E você transformar aquele pedaço, seja, às vezes, aumentando, né, aumentando um pouco o pitch, deixando o negócio um pouco mais grosso, mais fino, mais lento, e aí você cria uma nova melodia. Mas, assim, aí você falou que o Mano Brown era um bom... O cara fudido nessa parada de referência. O Kyle J. fez várias produções também, mas o Mano Brown... É até uma coisa que as pessoas não sabem muito sobre o Mano Brown. O Mano Brown, ele fez várias e várias e várias produções dos acionais, e a galera não ganha isso. Acho que ele é só o interplit. Ele deixa... Não, não, é que ele só faz o rap, né, mas ele também faz vários beats foda. Eu não sabia disso até o dia que o Kyle J. me contou. Ele falou, ó, vida louca, tal, nego dama, tal. Eu falei, caralho, o Mano Brown é um dos... Tipo, ele, se ele não fosse um rapper, ele seria um dos melhores beatmakers do Brasil. Um produtor fudido. É, um produtor foda, tipo, já automaticamente, tá ligado? E assim, aí beleza. Primeiro, então, essa questão da música, muito importante. Eles sempre determinavam o que que soa legal, tá ligado? Essa é a batida, essa é a levada. E em termos de tópico e potência realmente das rimas, cara, o Mano Brown, né, cara, ele é realmente, tipo, um maluco brilhante, tá ligado? A conexão que ele faz do que que é o Brasil, do que que é ser preto periférico, como ele conta isso do ponto de vista de alguém do capão, mas ele consegue se conectar com o Brasil inteiro, tá ligado? Então, sempre foi um negócio muito especial, tá ligado? E como é que fica essa coisa do achismo, né, da galera, assim, tipo, cara, o rapper é a música do preto, que você falou, é a música de preto, tal, da periferia que surgiu ali, na verdade, e de repente tá uma porrada de cara branco no Lollapalooza gastando três pau pra assistir. Como é que fica isso no rolê, né? Porque você não é um cara, embora você não seja também branco, você vai ser encarado como, acho que você é na Suécia, a galera não vai achar que você é branco, mas você também não é o preto, como é que fica isso? Tem esse preconceito do tipo, ah, mano, puta playboy tá ouvindo a gente, essa bosta aí, a gente tá criticando exatamente o sistema, como é que fica essas incoerências pra galera do rap, o que você já ouviu? Ah, assim, em primeiro lugar, eu acho que assim, eu, essa questão da minha, a minha questão racial, eu, 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 eu gozo e desfruto de todos os privilégios de um homem branco brasileiro, embora eu não seja caucasiano como, sei lá, a turma de Santa Catarina, etc e tal, isso aí nunca foi uma, eu não tenho, eu não sou igual o ACM neto, tá ligado? Eu não tô, eu não tô, eu não tô, de repente, eu falei, lógico que eu sei, eu sei quem é a origem da minha, da minha família, minha mãe, minha mãe é, minha mãe é negra, filha de índios, tá ligado? Coincente com o negro, entendeu? Mas, 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 mas eu, mas eu, eu olho como é que eu nasci e como é que a sociedade me tratou e os lugares que eu pude entrar e, 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 e as, e as duras que eu não tomei e que, às vezes, os meus amigos do meu bairro, que, às vezes, tinham até mais grana que eu tava tomando, mas eles eram pretos, então eu sei que, tipo, essa parte, essa parte é, 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 eu sou tranquilo com isso, só pra deixar claro que eu não, que eu não quero clamar aqui, nada, tá ligado? Isso é uma das poucas coisas das eleições que eu venho assistindo, é o ACM neto explicando, tem sido bem engraçado, inclusive um salve pro grande comediante, o João Pimenta, que tá tirando um sarro disso e ele tá voando, e, porra, e puta comediante engraçado, ele é bom, ele é bom mesmo, quero muito, quero muito fazer uma coisa com ele um dia, é, cara, e aí, é, o, pera, desculpa, ah tá, a coisa do, 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 da, 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 do branco, é, assim, assim, eu, eu, eu acho que, assim, é uma pena que, é, esses festivais incríveis todos, eles sejam, eles sejam caros, porque exclui, exclui a, não, uma parcela gigantesca da população que não tem acesso financeiro e, e por razões óbvias de racismo sistêmico, acaba que uma grande parcela dessa população pobre, calha de ser negra, então elas não tem acesso ao, ao, a música que é pra elas, pra caralho, sim, aí tipo, aí você fala, não, mas peraí, mas, pô, tem o show, pô, tem o, né, a Racionagem faz o, né, faz o show no, 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 no bagulho de boy, mas também faz o show na quebrada, aí beleza, mas se o, mas o, mas o, mas o cara que curte, por exemplo, é, pô, a, né, a, Megan Thee Stallion aí, o Snoop Dogg, 50 Cent, tá ligado, e essa galera que curte os artistas gringos, eles não vão ter acesso, porque assim, essa coisa do show é bem tranquila, é bem tranquila, tipo, é, eu acho da hora, o rap tem que estar nesses lugares e, sabe, tem que estar nas casas, nas casas caras de show, cobrando valor foda mesmo, porque eu vejo que a maior parte dos artistas, é, tenta manter uma coisa de, hey, eu toco nas casas mais foda, mas eu venho aqui também tocar na favela de graça, é, eu, faz um, ou show no Sesc, mas tem uma parada meio, é quase como um protocolo do tipo assim, tem, tem uma comunidade do rap que fala, irmão, você tá começando a bombar, presta atenção, se tu começar aí fazer só show foda e não vir aqui pra favela, mano, você, a gente não vai te ajudar em porra nenhuma, tem uma parada assim, um complô, não, não tem essa coisa maçonaria, maçonaria do rap, tem um encontro, assim, não, não, não tem, a Paula Lavigne falando, não tem, não tem isso, mas é um, mas é um código que eu vejo, mas é uma, mas é uma coisa que, que eu vejo que a maior parte dos artistas tenta, tenta, né, manter essa, representar nisso, entendendo que, tipo, às vezes o público dele, né, tá ligado, do público de onde ele morava, às vezes não vai conseguir no, no, no ingresso, sei lá, no show do espaço das Américas, mas ele, tipo, ele sabe que ele tem um compromisso de, tipo, fazer um, um show pra galera poder... Você falou uma parada do Public Enemy, eu fiquei muito com esse nome na cabeça, o problema é que o Rafa Cortez é muito fã dessa banda, né? Sim, ele tem uma tatuagem do Public Enemy. É, Public Enemy e tal, e você falou que, e eu, eu, eu conheci o rap também através do Aerosmith, né, que teve Walk This Way, eles fizeram com uma versão com os raps americanos e tal, tipo, eles enfrentam, encontraram o rap nos anos 80 com o rock, teve muita fusão e tal. Como é que ficava isso, assim? A Walk This Way foi com... Isso, isso. Como é que... Eu tava pensando ainda no Cortez. Assim, o Cortez cantou com Aerosmith. Eu tava pensando no Cortez, porque o Cortez a gente teve algum entrevero. Sim. E aí, muito tempo depois, eu fiquei, que bobagem esse entrevero, tá ligado, tá ligado? É, besteira, besteira. Tem alguns caras que eu sempre vou guardar rancor, mas eu falei, cara, deixa quieto. Aí, é, 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 então, eu vou aproveitar aqui pra falar, Cortez, é, sabe, eu tava de cabeça quente, sabe, manda um pouco de abraço e amor pra você. Boa. Pronto, é isso que tava na minha cabeça. Boa, maravilhoso, isso é ótimo. Isso é o rap. Isso, isso é o rap. É. Isso é o rap. É. Sim, é, saber, né, saber, sabe, apertar as mãos e pensar no que é mais importante. Porque o que eu ia falar é o seguinte. Pra todo mundo. Quando você tá falando do public enemy, do Snoop Dogg, dos caras gringos, eu fico pensando assim, caralho, a gente tá falando de uma linguagem de uns caras, porra, dos Estados Unidos, que vivem problemas americanos, com letras americanas. Como é que isso fala com essa camada pobre, fudida, que não consegue, talvez, traduzir a letra, ou então não entende que, talvez, o problema dele não tem nada a ver com essa... Teve uma questão sobre isso? Tem um cara que traduzia? Como é que funcionou? Ou será que esse momento do que virou, tipo, racionais e tal, seria a versão desses caras brasileira? Tem uma diferença entre o rap gringo e o rap nacional? Isso é uma boa pergunta. Eu sinto que... Eu sinto que... Que a coisa da lírica do Racionais foi bastante influenciada pelo tipo de... Porque, assim, cara, são diferentes leis, são diferentes histórias, diferentes países, mas é racismo nos dois países. São situações que você tá lidando com o racismo sistêmico de um país que teve, que montou sua fortuna baseada em um trabalho escravo, igualmente, tá ligado? Então, muitas das coisas que eles cantavam, que o Tupac cantava, que o Chuck D cantava no Public Enemy, isso influenciou diretamente ali o Mano Brown. E você vê essa coisa rolando. E aí, isso vai, ao longo dos anos, acontecendo de outras formas. Por exemplo, uma coisa curiosa, a gente tem também o Gangsta Rap, que são os contos de de como é a vida do crime, que são como se fossem filmes do Escocese, tá ligado? Esse é o jeito correto de interpretar a coisa. E tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil virou coisa de tipo... Ei, essa música glorifica a violência, tá ligado? Então, esse parálogo vai acontecendo. E aí, hoje a gente vive um momento... Eu acho que a partir, mais ou menos, aqui no Brasil, a partir, mais ou menos, ali de 2003, 2004, na época que a gente tem já o contra-fluxo, muda um pouco, você começa a permitir um pouco mais umas coisas bem-humoradas, tá ligado? Uns caras igual X, eles passaram veneno para que outras coisas na frente, tipo o Quinton Andá, que eu falei, o Deleve, para poder voar e aí você ter uma geração que fala abertamente sobre vários temas e não precisa estar sisuda o tempo todo, que aí era tipo o que a gente chama Pro-MX, tá ligado? Que era o Pro-J, o Rashid e o Emicida. Então, já eram músicas que falavam muito de filosofia, tá ligado? Muito sobre si. Comportamento. E usavam punchlines bem-humoradas, tinham, às vezes, uma levada um pouco mais leve. Mas tem essa treta? É. Do tipo assim, o Pro-J é muito amorzinho, a gente tá falando de treta, caralho, não entra no meu camarim. Eu acho que, assim, em algum momento, existe, de fato, existe uma geração que vem antes, porque, assim, o nível de, né, o que essa, a ascensão do rap nacional, porque o rap sempre ficou assim, vai virar e aí sumia um pouquinho, tô dizendo em termos de business, vai virar e aí some um pouco, né? RZO, sabotagem, vê esses nomes e fala, caralho, é foda. O rap vai virar igual bagulho gringo, vender um milhão de CDs, blá, 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 aí some um pouquinho, e aí tem um momento que é realmente revolucionário, que é a hora que o Emicida coloca o pé na dele na cena. O Emicida? É, o Emicida, ele faz sucesso de um jeito que abre espaço pro rap nunca mais deixar de ser uma das principais músicas brasileiras. Então, o rap nunca mais teve um momento de recessão. Entendi, porque o Racionais foi uma coisa meio isolada. Caralho, foda, 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 mas tipo, não é que ligou tudo. Não, Routon, eu acho que assim, o Racionais é absolutamente foda, mas, e assim, sempre presente, sempre presente em todas as periferias do Brasil, tá ligado? Eu tô aqui em São Paulo, eu ouço, eu tô no Rio, é, eu tô hoje em São Paulo. Nunca deixou de fazer parte da periferia, mas some uma hora do, do, da coisa pública. Você não vê, você não vê tocando no rádio, por exemplo, exceto a 105 aqui de São São Paulo, né, que sempre teve esse compromisso sério em tocar rap. E aí você não vê esses negócios rolando. E era uma época que não tinha, não tinha streaming, era uma outra coisa. Tá, mas por que que você acha que o Emicida, por que que você diz assim, o Emicida, o Emicida foi o que, caralho, mudou a cena toda? Por que será, cara? Eu acho que ele trouxe a questão consciente, que sempre teve presente nos grandes grupos de rap, tá ligado? Ele trouxe essa questão, mas ele também falava de amor, ele também falava de, né, amor, né, de relacionamento mesmo, ele também falava de filosofias dele de pessoais, tinha um pouquinho mais de aproximação de cultura pop, tá ligado? Eu acho que assim, foi uma hora que muita gente falou, caraca, isso, isso, isso é bem aceito mesmo? Pô, vamos cair dentro, cara, eu acho que dá pra, acho que tem espaço pra mim. Isso tem a ver com o movimento, tipo, de streaming, da coisa, tipo, da internet tá chegando, as vozes começam a ser mais congruentes e menos o que o mercado quer, porque como é uma música de perifa, pelo que eu entendo. É delicado, porque assim, sempre teve o Playboy fã de Racionais, tem uma foto muito fácil de achar, do Luciano Huck com o CD do Sobrevendo do Inferno no carro dele, tá ligado? Sempre teve o Playboy fã de Racionais, mas existia um grande problema, as pessoas adoravam dizer, o Racionais, eles não conversam com a mídia. Eu lembro disso. O Racionais não conversa com a... Só que MTV, porque tinha o Weeux e MTV. É, o Racionais não conversa com a Globo. Aí você vai ver o jeito que a mídia mainstream tratava os Racionais nessa época. Ele era sempre tentando transformar o rap no vilão da história, tá ligado? Isso que é de bandido. Sim, meu, você teve até, sei lá, 10 anos atrás, quando teve aquela virada que teve... Verdade, que teve Racionais, né? E aí, as pessoas culpando o Racionais, what the fuck, tá ligado? Não, velho, pelo amor de Deus, o Racionais não montou esquema de segurança, tá ligado? O Racionais não tocou terror no... Verdade, o futuro é a prefeitura que... É, pelo amor de Deus, tá ligado? O artista lá no palco... Entendeu? Então, não é nem uma história antiga Racionais serem maltratados pela imprensa. Então, o grupo se fechou, tá ligado? E aí, o grupo se fechando, virou uma coisa que, tipo, peraí, então é... Essa era a nossa atitude, então. Então, o rap ia a poucos lugares, tá ligado? O rap ia a pouquíssimos lugares. E o MTV era um lugar que, tipo, beleza, aí dá pra ir, dá pra ir, porque a gente sabe que vai ser, né? Seja lá a era, o apresentador sabe que vai ser, tipo, ninguém vai tirar com a nossa cara. E era a sensação que ele... Era o negócio que... Eu não vou, tipo, dar números aqui pra você, dar um... Dar ibope pra você, porque, meu, eu sei que... No próximo dia você vai me chamar de assassino, tá ligado? Essa era a parada. As pessoas nunca entenderam que, tipo, o Racionais... E aí, depois, quando eles começaram a aparecer, né? Fizeram capa da Rolling Stone, Mano Brown e tal, começaram a ir num negócio ou outro. Aí só, por que eles não faziam isso antes? É, cara, porque antes, todas as chances que eles tentaram, tinha algum filha da puta pra falar dos caras, tá ligado? Sim, sim. Então a música espalhava, assim, muito de forma orgânica. Marginal e orgânica. Pra caralho. É sem jabá, tá ligado? É sem porra nenhuma. Tipo, é realmente assim. O Brasil... Reza a Lenda, né? Que o Sobreviver no Inferno teria vendido um milhão de cópias oficiais, mais dois milhões no Pirata, tá ligado? Porque fala muito com o povo, né? É, cara, não, chegou em muito lugar. E o Emicida foi esse cara que talvez... O Emicida, ele não tinha problema... O Emicida foi um negócio até que virou um motivo de... Porque o Emicida, como tinha a questão de battle rapper, né? Cara, de batalha de rap, ele tinha ali uns caras que ficavam fazendo músicas contra ele, as Disney, né? Que a gente chama. E aí virou até um motivo de piada. O fato dele ter... Ele ia ir tudo na TV e aí um dia ele vai no programa da Xuxa. Vai lá apresentar a música dele no programa da Xuxa. Por quê? Porque ele viu que, tipo, meu, esse programa aqui dá, sei lá, 24, 25 pontos de pop. Eu tenho que fazer isso, tá ligado? O Emicida, ele soube dançar a dança e já chegou numa época onde as pessoas estavam menos mal informadas. Ainda estavam mal informadas, né, cara? Ainda com preconceitos, mas um momento mais flexível até mesmo, dos dois lados. Sim, sim. Foi uma hora que era, tipo... E ele fez isso. Quando ele fez isso, e as pessoas vão falar, esse cara aqui tem grandes valores na música dele, é menos sisudo e ele tá de boa com a ideia de colar na TV pra apresentar o trabalho, tá ligado? E aí o rap foi falando, então vamos aparecer. Então vamos fazer comerciais. Então vamos fazer isso, aquilo, tudo mais, tá ligado? E aí foi uma hora que, tipo, e é lógico, ainda tem encrencas nas quais você pode cair, tá ligado? Não acho ainda que o rap merece, o rap recebe o tratamento da imprensa que merece, o que é um absurdo, porque é um gênero que hoje é gigantesco e é, né? Que você fala, puxando no começo da conversa, que você fala da coisa do pop, do rock e tal, hoje o rap é isso daí. E aí tem muito rap que, tipo, muito rap que, por exemplo, não é necessariamente pra mim, do mesmo jeito que, tipo, você às vezes tinha uma banda de rock que você falava, pô, essa não é muito pra mim, tá ligado? Você fala, isso aí bagulho tá pop. Mas pelo menos você sabe que fala, meu, essa cultura, de alguma forma, chegou no topo do... O rap tá no topo hoje. Sim, é a música mais ouvida que tem no mundo em termos de streaming. No Brasil, eu não sei se tá no topo, acho que o funk... Sertanejo. É, funk sertanejo. Mas me fala disso aqui, sim, no mundo com certeza é. Me fala disso daí que eu tô muito curioso, assim, quais são os tipos de rap? Porque, assim, eu ouço, assim, trap, que eu também não sei, porque, assim, eu fui pra uma outra vertente musical. Eu escuto, obviamente, uma coisa ou outra ali do rap, assim, mas, assim, muito inserido no que eu gosto. Mas eu fui pro metal, fui pra outro lugar. Fui pro trash, fui pra outro canto. Mas, e a gente tava até falando uma coisa que é muito curiosa, antes de começar esse papo, que a música, ela tem muito a ver quando você tem aqueles seus 15 anos, 16 anos de idade. Sim. Porra, por que que eu acho que o rap, ele não tá muito na geração do cara que tem 50 anos, 40 anos? Porque o rap não tava inserido na nossa realidade. Quer dizer, você que era da perifa, tu tava ouvindo o rap, porque o rap vivia... Então, quando você tinha 15 anos de idade, o rap tava inserido. Fazia sentido, é. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu morava no Rio de Janeiro, tava um funk pra caralho, não tinha rap na minha vida, tinha muito funk e tinha muito rock. Sim. Então, o rock pra mim é o que eu peguei. Sim. E hoje, você vê um moleque de 15 anos, seja ele do Higienópolis ou da perifa, o rap tá inserido. Puta ponto legal. Mas, assim, é... Quais são os tipos de rap, assim, sei lá, o cara que é... Mano, eu quero... Às vezes tem um moleque de 13 anos, você fica querendo ouvir isso aqui. Tem o trap. Qual é a diferença do trap pro rap? Tem gente que não entende o que é o hip hop. Conta um pouquinho disso que você vê, assim. Vamos lá. É... Do guarda-chuva grande, né, cara? Hip hop é... O movimento. É, é. O movimento é a cultura em si, né? Tem uma frase clássica do KRS-One, um dos grandes MCs de Nova York, né, cara? Influente bastante no jeito de escrever, rir. Mas ele fala o seguinte, que rap é o que você ouve. Hip hop é o que você vive. E aí, dentro do hip hop, você tem o rap, você tem o grafite, você tem o break dance, né? Que é o b-boy, a b-girl. Você tem o DJ. Sim. E esses são, justamente, os quatro elementos. Os quatro elementos, né, cara? Deixa eu ver se eu dou uma enrelhada pra aí. DJ, MC, b-boy e grafite, exatamente. E aí tem o quinto elemento que é nunca dito, que é também o conhecimento. Essa é a parada. E é o código de respeito entre quem faz essa parada, tá ligado? Então, isso é o hip hop. Aí, beleza. A gente tem aqui o rap, né, cara? Dentro do rap, você tem diversos tipos de beats diferentes, diversos tipos de batidas diferentes. Mais lento, mais acelerado, com um tipo de caixa mais acústica, com um tipo de caixa mais eletrônica, por assim dizer. Aí vem a coisa. O que é o trap, então? O trap, pra mim, é o rap. O trap, pra mim, é o rap, que ele tem uma característica específica sonora ali, que são aqueles usos de 808, que é aquela batida mais tá-tum, tá-tum, tá ligado? Que tem uma ambientação meio do espaço, assim, tá ligado? ProTools, uma coisa meio... Tem bastante uso de autotúneo, tá ligado? E tem uma atmosfera meio espacial ali do negócio. Mas, às vezes, pode ser um negócio, meu, sampliado. E o que determina aí é que trap vem das trap houses, trap music. São as casas, como se fosse boca de fumo, trap house. Ah, sim, sim. A casa onde você compra drogas. E daí veio a coisa da palavra trap. Só que, em algum momento, alguém, eu não sei quem, que é a pessoa que decide as nomenclaturas do hip-hop, porque, pra mim, é tudo mais fácil chamar tudo de rap, tá ligado? Alguém falou, pô, isso aqui é trap. É exatamente isso aqui. São esses flows cantados, é a coisa de repetir um pouco mais, colocar menos sílabas e... Mais melodia. É, é mais cantado a coisa da voz de robô. E eles estão falando sobre, sei lá, tomar a lean, né? Que é uma bebida super popular entre a molecada. Que é essas coisas com codeína, mistura com sprite, é uma merda. E aí, isso aqui é o trap. Eu falei, gente, isso aqui não é... Isso aqui não é... O trap pode ser cantado, rimado, sabe? Com flows complexos. Pode ser cantado com flows simples. Do mesmo jeito que o rap também pode ser. E aí, quais são os tipos de rap? Um milhão. Tem o gangsta rap, igual eu falei, que fala que são os contos, né? Do ponto de vista do bandido. E aí tem o rap consciente, tá ligado? Que é um rap que aí já usa mais de referência e fala de política, tá ligado? Que aí, por exemplo, seria o Talib Kuali e o Emicida. Então, dentro dessa mesma... É o Mos Def e o Emicida, tá ligado? Estão dentro desse mesmo espaço, tá ligado? Sabe, existem... Existem love songs, tá ligado? Do mesmo jeito que o Jay-Z tem, tá ligado? Contos do gangsta rap, ele tem love songs. É meio igual o Trash. É igual o Emicida. Ele tem a música lá que é mais de amor, né? Que é normalmente o single, né? Mas ele também vem com o dedo na ferida. Mas essa galera toda se respeita, se conversa. Eu sei que deve ter, obviamente... Porque eu me lembro... Desculpa te interromper. Não, não. É que eu me lembro que eu vi uma vez, assim... Tipo, teve uma treta. Eu me lembro um dia que eu vi que tava vindo via e-mail. Eu não tava entendendo o caralho. Que um cara que morreu, que uma gangue matou a outra. Você deve saber melhor do que eu, obviamente. Não, não lembro. Depende disso. Porque tem o cara... Qual o nome desse cara? Não, acho que você tá falando da Costa Oeste. Isso, Costa Oeste contra a Costa Leste. Ah, sim, sim, sim. É isso. Não, isso é das antigas. É o que... Tipo, esse... É o que é uma gangue? Que porra que era isso? Não, isso foi um negócio que aconteceu, cara. Foi... É porque o berço do hip-hop, Nova York. Sim. E Los Angeles, né, dá a resposta uma hora, né, e quer ser maior. Protagonista. E aí começa já... Tem uma música, cara, que agora faltou o nome do MC, mas a música chama... Puta, agora eu me esqueci. Agora realmente a cabeça falhou. Mas basicamente começou essa rixa. E essa rixa começou do jeito muito de boa, que é através de músicas, tá ligado? Era a música... Eu sou melhor do que você. Los Angeles é uma bossa, Nova York é uma merda, tá? Aí eu lembro que em algum momento alguém faz uma música, essa que eu pensei, chama... É chamada Fuck Compton, tá ligado? Tipo, não, é algum MC de Nova York que faz esse som. E aí a galera vai amplificando, né? Não, não, peraí, Fuck New York, tá ligado? E aí tem uma hora que Nova York vê o lado oeste, né, Califórnia, etc., acendendo de um jeito que Nova York nunca tinha feito antes, que é com Snoop Dogg e Dr. Dre, que venderam absurdamente muitas, muitas, muitas cópias do primeiro disco de cada um. E aí os caras falam, caralho, os caras tomaram o rap pra eles, tá ligado? E aí depois tem, né, aí depois você vem com grupos que vão tentando salvar novamente, né, a meca do hip-hop. Só que aí nessa coisa existe uma... existe essa separação e existe principalmente dois personagens que são de lados opostos, que é o Notorious B.I.G. e o Tupac. E, né, o Tupac, embora tenha nascido em Nova York, ele... Criou lá. É, a vida dele, a persona, é a costa oeste. Sim. E o Notorious B.I.G. representa, né, Brooklyn, Nova York, etc. e tal. E eles tinham, eles tinham amizade, essa amizade, ela vira uma rixa por conta de um mal entendido, porque o Tupac, o Notorious B.I.G. estava num estúdio, num prédio, gravando umas músicas, e o Tupac chega no prédio pra poder dar um salve no maluco, tá ligado? E assaltam o Tupac, metem bala nele. E o cara fala, o cara fala, caralho, o maluco armou pra mim, tá ligado? Ele falou, não, não fui eu, a gente não tem nada a ver com isso. Ele falou, não, vocês armaram pra mim. O Tupac era um cara que ele tinha um nível... Noiado. Tinha um nível grande de paranoia, e eu nem acho que, tipo, era injustificado. Eu acho que foi um cara que foi atacado de tantas formas que tem uma hora que você começa, tá ligado, a ser paranoico. E aí teve uma infeliz coincidência, que é, acho que em questão de um ou dois meses depois, sai uma música do Big, que se chama Ruchatia, é isso aí, que é tipo quem atirou em você. E não tem nada a ver sobre o Tupac. Mas a leitura pública é tipo, hey, hey, hey. E as pessoas ponderaram se era uma boa ideia lançar essa música ou não. Falaram, não, não tem nada a ver. Ficou parecendo que era realmente sobre o cara, né? Porque tem essa coisa de você fazer uma dissubliminal, tá ligado? Que passa, né, sem falar o nome do cara, tá ligado? E dali virou, dali virou, virou, virou inferno. Aí era tipo, aí era o Tupac realmente fazendo música, falando, né? Que, cara, eu comia só mulher, não sei o quê, eu vou matar os seus filhos. Chegou nesse nível, tá ligado? E é doido que... E aí tem uma luta do Mike Tyson, que o Tupac vai assistir, daquelas lutas de 10 segundos, que tinha no áudio do Mike Tyson. E quando eles saem dessa luta, o Tupac é alvejado, né? E vem a falecer acho que uns três ou quatro dias depois. E aí foi, e aí tipo, acho que seis meses ou um ano depois no máximo, quando o Big visita a Califórnia pra fazer um show, matam ele. Caralho! E é muito complicado, porque tem muito... Até hoje nenhum dos dois casos tá realmente resolvido, tá ligado? Tanto que o Chris Rock tem uma piada bem legal sobre isso, que ele fala que a polícia não se importa com rap, porque, né... Ah, eu já vi, que eles acham tudo, encontraram o Osama Bin Laden... Se fosse, sei lá, se o Bruce Springsteen morresse, tá ligado? Ele estava na casa do dia seguinte, sei lá, do Phil Collins e tal. Sim, sim, sim. É uma fita dessa. Eu não lembro agora, mas procure aí do... É, mas eu lembro que ele fala assim, caralho, encontraram o Bin Laden não sei aonde, porra, o cara morreu em Hollywood, quem sabe quem matou. Não, é, em Las Vegas ali. Em Las Vegas, é. Tipo, mano, como assim? E assim, eu acho, pelo que eu entendo, assim, do que eu vi acontecendo, a do Big foi uma vigança, e aí você não... Se foi uma vigança de... De amigos ou... Né, porque o Suge Knight era um cara envolvido com gangues. Isso aí não é nenhum segredo, nenhum mistério. Ele era envolvido com os Bloods, né, cara? Aqueles que usam aquelas roupas vermelhas e tal. Que é uma gangue bem grande que tem nos Estados Unidos, especialmente na Costa Oeste. E a do Tupac, aparentemente, foi só uma treta que terminou em morte. Que é uma treta que começa antes da luta. Eles brigaram no segundo hotel com os caras. Quem não sabe de onde que eram os caras? Se o Babel fosse o próprio cara da Costa Oeste que matou ele, né? Não foi necessariamente uma coisa de treta. É, a do Tupac eu acho que não tem nada a ver. A do Big eu acho que foi, tipo, uma resposta. Mas tem até hoje isso, assim, Costa Oeste, Costa Leste? Cara, esse foi um momento que... Que as pessoas tiveram que parar pra pensar um pouco o que elas estavam fazendo e se isso era um caminho interessante pra cultura. E todo mundo falou, E assim, você imagina como é que é isso aí pra vender revista na época. Então, assim, o que isso foi explorado, qualquer frase era esticada ao máximo possível, né? É o clickbait da época. E aí os caras falaram, Meu, cara, a gente caiu numa briga burra aqui. Então morreram dois dos maiores talentos da geração. A gente entrou nessa furada. Muita gente ganhou dinheiro noticiando sobre isso tudo. e pronto. E agora é o que a gente tem, tá ligado? É o que a gente tem na mesa. E aí é uma hora que, tipo, a coisa... Nova York, Califórnia, sumiu, cessou, tá ligado? Ainda tem tretas de ganho, cara. Igual é PCC e tal, não sei o que ganho. Sim, ainda existe coisas nesse sentido. Mas você não acha que isso afetou? Por exemplo, a gente tava falando assim, Porra, durante muito tempo o rap ficou marginalizado, blá, blá, blá. Esse tipo de situação não acaba afetando? Porque o cara fala assim, Ah, sei lá, pensa assim, num país conservador como o Brasil. Porra, vou botar aqui esses malucos aqui. Amanhã vai ter Curitiba contra Manaus, caralho. Será que não teve um pouco desse medo? De, tipo, virar gangue, treta, tiro... Aqui no Brasil? É, tipo, você falou que o rap, ele não tinha tanta voz no começo, né? As pessoas tinham medo e tal. Será que esse fator violento americano que acabou introduzido, será que isso não gerou, talvez, esse medo do tipo, Puta, vai vir uns bandidos aí, sabe? Pode ter sido, mas se foi isso, novamente é baseado em... É aquela coisa, o medo leva... O medo alimenta a ignorância, que alimenta o medo de volta, e é um negócio que nunca acaba. A violência, as gangues, o tráfico, tudo isso existe... Tudo isso existe com ou sem rap, com ou sem funk. Então, eu acho que essa coisa... E é uma coisa que eu já vi muito, né? Como é que podem criticar, como é que podem elogiar um artista que tem uma arma no clipe dele, né, cara? O MVVU tinha um vídeo super polêmico e tal. Eu lembro que ele se apresentou com uma arma. É, sim. Não era nenhuma arma de... Foi no Free Jazz. Não era nenhuma árvore, uma arma de verdade. E, sabe, isso faz parte ali do... Da performance, do ambiente mesmo, do bagulho, tá ligado? Igual um cara que vai cantar um counter e com um bagulho na cabeça dele ali, velho. É um artifício, cara. Eu acho que toda vez que culparam, sabe, a violência no rap, eu acho que, né... Eu lembro que várias vezes eu falo como assim fizeram isso, tá ligado? Eu queria ter o poder de falar então beleza, tá ligado? Eu vou apertar esse botão aqui, esse botão vai acabar com rap e com funk e vamos ver se semana que vem, tá ligado? A criminalidade diminuiu. Aí eu ia botar, tá ligado? Rap e funk de stand-by. Bum! Não ia acontecer nada de diferente. A matança ia acontecer... Só que o cara ia ficar, pelo menos, antigamente o cara ficava uma hora antes num baile ouvindo uma música. Sim, a gente vai só perder música. A música, ela reflete o ambiente. A sociedade, não o contrário. Assim como uma piada. Sim, sim, sim. Não tem como eu ser contra... Eu faço perguntas, né? Mas não tem como eu ser contra a manifestação artística se eu sou um comediante que tô subindo no palco e o cara olha e fala assim esse cara tá falando coisas que são perigosas. Eu falo, irmão... Sim, isso é uma doideira. Porque perigoso é o que tá acontecendo. É tipo... Isso daqui é só um reflexo. É, sim, sim. O cara que é a favor da liberdade de expressão da comédia ele não pode ser contra a liberdade de expressão do rap e vice-versa. E vice-versa, exatamente. Ao menos que, tipo assim... Obviamente, a gente tem a coisa da liberdade de expressão. A gente vai entrar naquele assunto monarca da vida. Mas tem uma coisa que é, basicamente é, existe uma lei. A lei é baseada em racismo, apologia, o caralho é quatro. Quando a gente fere essa lei, tudo bem. Tem a... Puta, a sociedade definiu que isso daqui não pode. Então, beleza. Agora, fora isso, tudo tá no jogo. Desculpa. Eu vou subir no palco e vou falar o que eu acho, umas merdas, vou fazer a minha piada. Quando eu falo que... Cara, desculpa eu chegar atrasado porque eu acabei de botar meu filho no micro-ondas. Isso pode ser a coisa mais grotesca do mundo, mas isso é uma expressão artística. Pode ser. Sim, né? Se você quiser. Não, meu pai, o cara fala acabei de chegar e matei a minha mãe. É a mesma coisa. Eu tinha uma piada muito boa e alguém foi encher o saco dela. Deixei meu filho no carro. É. Como se isso incentivasse pessoas a deixar o filho no carro. É, exatamente, tá ligado? Sabe, eu queria muito que alguém na cadeia, tá ligado? Falasse, cara, eu vi uma piada do Maurício e por isso eu cometi esse crime. Exatamente. Eu queria muito que alguém falasse, tá ligado? Eu ouvi, tá ligado? Eu ouvi Jay-Z e fui lá e dei dois tiros no cara. É. Tá ligado? Brothers. É porque eu acho que a treta desses caras, ela se amplificou com a música. Mas a treta de lado oeste ou lado costa oeste e costa leste, ela poderia estar em outro lugar. Poderia estar no tipo, mano, a gente quer ser melhor no rock. Melhor no rock, melhor no... Treta, treta, treta. Tem uma história maravilhosa, eu sou fã de Beatles e você também, que o Paul McCartney e o John Lennon foram, de certa forma, um pouco de costa leste e um costa oeste durante o tempo que eles saíram dos Beatles. Não sei se você sabe dessa história. Eles tretavam através das músicas. Eles tretavam até na... Durante os Beatles mesmo. Durante os Beatles, tudo bem. Tem a famosa... O Obladi Obladá, né? Que o... O Paul McCartney queria muito ter, tá ligado? E aí ela tem aquele piano, de cavalo, porque era a raiva do... É mesmo? Era a raiva do John Lennon, tá ligado? Não sabia disso. Ele falou, cara, vou tocar igual um cavalo, tá ligado? É mesmo? A história que eu sei... O White Album é cheio dessas... Dessas histórias. É, é o disco que tem aquela Revolution 9. Sim. Que tem um boicote dentro da própria... É um exercício de ego desnecessário, tá ligado? Sim. Eu ouvia aquela música, eu ficava aterrorizado. É. É ruim aquela música, né? Mas ela proposital... Ela não é uma música. Ela não é uma música. É, era o John Lennon falando, eu vou botar aqui oito minutos de medo. Exato. Tá ligado? Porque eu sou o John Lennon. Não, porque é foda, porque assim, quando os Beatles se separam, aí a minha história, eu conheço do rock, o Paul faz uma carreira solo e o John Lennon faz a sua carreira solo. E... E o Paul, se eu não me engano, acho que foi o primeiro cara a estourar com uma música. Que eu acho que é Another Day. It is another day... É uma música muito bonitinha. E o John Lennon lança uma música chamada How Do You Sleep? Que é uma música falando assim do tipo... Que é como você dorme. Que é tipo, cara... Como você consegue dormir a noite. É, e ele arregaça. E ele fala praticamente do Paul. Do tipo... Mano, você... Tem que pegar a letra, mas é basicamente assim, cara, essas músicas bobinhas de Another Day que você fez. Você era um cara foda, agora você é um bosta. Ele critica só as letras. Você só faz musiquinha de amor. Musiquinhas bobinhas de amor. Aí o Paul vai lá e lança Silly Love Songs. Que é tipo, caralho, você fica reclamando da minha música, então eu vou falar uma coisa pra você. I love you. Tipo, eles estão tretando musicalmente. Com outro tipo de agressividade. É meio passivo-agressivo. Mas o que você tá me falando é... Não importa o gênero que vocês têm. A violência, talvez pra esses caras serem mais violentos por conta da natureza, do ambiente onde eles estão envolvidos, poderia ser propagado em outro lugar. Não necessariamente... O rap é culpado da violência. É tipo... É, cara... É um espantalho besta, né? Sim, cara. A culpa da violência é da falta de cuidado do Estado. Então, mas essa parada assim, a gente tá falando de um ambiente violento, né? Tipo, que... A gente tá falando de favela, às vezes na periferia, de assassinato e tal, não sei o quê. E ao mesmo tempo, a gente tá vendo assim, politicamente, que o rap tá atrelado a um movimento mais de esquerda. Não sei se eu tô errado pra caralho. Ah, eu acho que... Assim, o rap sempre caminha pelas lutas sociais. Claro. Sempre caminha... Mas tem rap de direita? Tem uns caras, mano... Tem que ouvir o MC Armadura, sei lá. Não, não. Pô, eu lembro que na época do golpe da Dilma, tinha. Tinha um cipher... Um cipher chamado... Acho que vem pra rua. Que era um negócio... Mas é o cara da perifa também? Ou ele era um cara de Genópolis fazendo uma música? Ah, era um desses caras, tipo assim... Eu acho que eram os caras do Rio de Janeiro. O GG é conhecedor. Foi o Malmé do Conecrio, eu acho que começou esse do Vem Pra Rua. Foi o Malmé? É, que aí ele chegou o estudante, fudeu uma par de MC nesse negócio. Sim, tinha... Uma puta merda. Sim, são uns quatro malucos, né? E tinha um maluco que apresentava o vídeo. Isso, não. Quem era o cara? O ator? O ator, porra. Era o... Pô, o que era modelo que fazia... Bonitão. Fazia programas... Fez programas lá na Record. O Márcio... Márcio Garcia. Márcio Garcia. Era uma cipher apresentada pelo Márcio Garcia. Quais as chances de ser bom, tá ligado? Então, mas tem... Porque assim, porque a gente tem um ledo engano de achar assim, a favela é de esquerda. Não, tem gente que é evangélica, tem gente que é de direita, tem gente que é senha, tem gente que é política. É... Mas tem uns rap assim, tipo assim, mano, da galera ali, mano, tem que... Porra, vamos privatizar, sei lá. Sim, sim. Privatizar o Ibirapuera. Peguei a visão, peguei a visão, peguei a visão. Rap policial. Rap policial, é. É verdade, tem um rap policial, né, cara? Que é inclusive assim, é um vídeo sensacional pra você assistir, é colocar no YouTube Facção Central Polícia Rappers. É um programa que o Facção Central... O vídeo em si, eu acho que era um programa que chamaram, né, o Facção Central pra debater na questão das letras e tal, mas esse vídeo em si é o Facção Central assistindo uma dupla de PMs e MCs, tá ligado? E é assim, é hilário, a cara deles, assim. Mas eles são bem-vindos? Eles são bem respeitosos, assim, mas você vê que os caras tão desacreditando na imagem. Mas eles são bem-vindos nesse universo? Não, lógico que não. Eles não queriam saber, porque me dá a impressão que esse lado A, lá do B que você falou do oeste e leste seria uma coisa meio politizada, que o Brasil tá muito polarizado. Ah, não, eu acho que é perigosíssima essa analogia, porque a polícia não é outro lado que tá tentando rimar, a polícia não é outra galera que... Sim, sim, sim. A polícia não é o outro bairro, a polícia... É o tema das músicas, né? A polícia é a mão do Estado na hora de oprimir a periferia. Então, não faz sentido. É, polícia é um negócio que não tem... Aí, ó. Polícia cantando rap da PM para a facção central. cara, isso aí vale você passar o dia inteiro no YouTube. Isso aí vale assinar o YouTube Premium, tá ligado? A cara deles, a cara do Eduardo, coitado. Entendi, estão vendo os caras da polícia cantando. Absurdo. Assim, e tem gente que acredita que isso é possível, né, cara? Tem gente que... Não pense que não tem... E tem muito, assim, MC que a gente, tipo, tira totalmente a coisa de política do discurso, né? Especialmente de uns 4, 5 anos para cá, surgiu uma galera que, assim, não sou nada, tá ligado? Mas você vê que o cara, tipo, já está num bagulho que você fala, meu, você é um rapper de direita, tá ligado? Você não quer declarar que você é um rapper de direita. de direita, assim? Cara, eu acho que é realmente... É o cara que... Ele nunca dá uma... Ele nunca tem uma linha. Uma linha que você fala, ok, esse cara é pelo povo. Uma linha, tá ligado? Uma linha que você fala, ok, esse cara é pelo povo. E ele está ali só pela festa desse negócio. Cara, meu, esse cara está só pela festa? É o rap ou sentação? Seria um pouco isso? Não... 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 Não acho que... Não acho que... Assim, se for, não é... Eu não sei apontar a porcentagem. Mas poderia estar dentro desse grupo. Entendi. Sabe? A total ausência de qualquer... Questão social. De qualquer... Porque, assim, mesmo os mais, né? Mesmo os que eu falei que são mais bem-humorados, né, cara? Tipo... Falei lá atrás do X, né? Do Quinto Andar. Ainda assim, tipo, tinha marcando ali uns pontos. Tipo, você é... Você sabia, tá ligado? Qual era que era a ideia. Era tipo, meu... É, tamo zoando, tamo brincando, mas, assim... Tem... A gente... Tem uma camada aqui. É, tá ligado? A gente não é todo. Então, por que que eu te perguntei da esquerda? Porque, assim, eu como comediante, eu vejo, assim, que existe um movimento de politicamente correto. Vamos lá. Politicamente correto, é uma tendência que vem gerações, gerações e tal. Como é que funciona o politicamente correto nesse lugar do rap que... Aí vai... Ah, a letra é machista, é gordofóbica, não sei o quê. Tá tendo isso? Porque me dá a impressão que o rap, a grande propriedade do negócio é a alma do cara expressar, né, verdades, né, visões e tal. E o cara vem de um lugar que muitas vezes, cara, não tem condição. Tipo de... Puta, o cara tem... Uma coisa é o MC, que é um puta cara, caralho, que estudou, tá falando uns bagulhos foda, tem a filosofia dele e tal. Outra coisa, mano, é um cara que resolveu que todo mundo pode abrir um caderno e escrever os negócios. Só que a vida desse cara não teve tanto... Não teve tanto Twitter. Não teve tanto isso não pode, isso não deve, isso não faz. Como é que fica essa coisa? O que você vê desse movimento de politicamente correto num lugar, cara, que às vezes não tem nem conhecimento do que tá acontecendo. O que é um mansplaining, um maininterrupting. E o cara, mano, porra, tá na perifa fudida, entendeu? Cara, isso é uma boa, essa pergunta é muito boa, porque... Tô fazendo perguntas boas hoje. O Ronaldinho quer um puta entrevistador de mim. Porque isso é uma coisa engraçada. Eu, às vezes, tento tirar isso dos MCs. Eu tento tirar, às vezes, em vídeo, em entrevista, né? De tipo, você acha que, às vezes, você tá policiando um pouco a sua rima... Sua obra, né? Aqui e ali, você acha que você segura? Aí a pessoa fala, é... Ah, não, tem que... A gente age com muita responsabilidade, tudo mais, tudo mais. Falei, tá, beleza, mas eu vi... Quando eu flagro nos olhos que a pessoa... Que era um... Sim, eu tenho que me policiar, eu tenho que ficar de olho na minha obra, tá ligado? Aí depois eu vou trocar ideia depois no offline. E, assim, por experiência, própria, eu cito que muita gente tá... Porque, assim, o grande lance, né? Um dos grandes aspectos líricos do rap é a punchline, né, cara? Que é a mesma coisa do stand-up, né? A punchline, por coincidência, a gente tem a mesma... Às vezes, a gente tá discutindo esse assunto, Comédia e stand-up e é o mesmo nome que se usa, punchline, né? Inclusive, aqui, acho que foi o Rincon, chamava muito de linha de soco, igual o Claudio Torres Gonzaga tentou fazer comédia em pé, do Rio de Janeiro. Mas é punchline, a galera sabe que são as punch, né, cara? E, às vezes, a punchline é um negócio um pouco mais absurdo. Às vezes, a punchline, ela é o negócio do meu filho no micro-ondas. Às vezes, é um negócio um pouco mais assustador. e eu vi alguns MCs dando uma segurada. E aí, cara, uma MC talentosíssima, eu fui conversar com ela, eu falei, e aí, me diz aqui, você acha que, às vezes, sabe? Você acha que, às vezes, você não segura um pouco mais a caneta porque você tem medo de ser mal interpretada e isso não compromete o que você realmente quer colocar na sua arte, tá ligado? E ela falou, é verdade, é verdade. Eu não gosto disso, mas, tá ligado? Porque a comédia, ela tem uma facilidade em talvez ferir isso, porque a gente fala assim, às vezes, tomar no cu, não vou abaixar a cabeça para o movimento, mas o rap está dentro do movimento. Então, o U, esse ano foi muito importante para mim o lançamento, acho que tem vários discos, foi um outro, mais um grande ano para a firma hip hop. Mas teve um disco em especial que eu acho que é é o destaque do ano e a resposta que ele recebeu me deu respostas, que é o disco, o último disco do Kendrick Lamar, né? E nesse disco, ele questiona pontualmente esse ponto, essa ideia. Ele fala, meu, eu não estou entendendo o que está acontecendo com o rap, que a gente está num momento onde os MCs tudo estão, ele também fala, mordendo a língua e não estão falando exatamente o que, qual é que é deles, não estão exatamente cantando mais suas verdades, tá ligado? Porque a galera fica com medo de isso atrapalhar, porque aí, como é que esse single vai lançar, se tem essa frase que vai ser interpretada como tal coisa? Ele questiona isso, e eu pensei, ok, cara, porque eu faço o exercício de, tipo, será que eu estou sendo, tipo, de novo, politicamente incorreto, cara, pelo amor de Deus, eu não quero ficar batendo nessa parada, tá ligado? Mas quando o Kendrick Lamar, vencedor de Pulitzer, questiona, eu falo, ok, então, se ele está falando isso, é que tem alguma coisa, eu não estou viajando. Assim como o David Chapelle, também, que é o meu, ah, questiona isso. Eu falei, meu, o Kendrick não está viajando. Porque, para mim, a gente está falando de uma coisa muito visceral, e o visceral, se ele é muito pensado, ele não é visceral. Sim, exatamente, tipo, sabe, ele foi criticado, às vezes, pelo vocabulário dele numa música ou outra, que seria um vocabulário atrasado, né, supostamente. E ele fala, meu, mas esse é o jeito que ele conversa com as pessoas. com os caras da quebrada dele, com os amigos dele e das antigas, com os casinhas dele de antigamente, com essas palavras. Não é com essa palavra que educaram. E aí eu fui vendo, né, cara, tipo, os sites, né, cara, Hollywood Reporter, Variety, tá ligado, AV Club, tudo dando umas críticas baseadas na moral do disco, não nos desafios e realizações criadas musicalmente. E eu falei, cara, é aquela velha história do, é, do, do, do Trey Parker, do South Park. Eu acho que eu até já falei com você essa frase uma vez, que inclusive, como o mundo tá coincidindo, eles estão trabalhando juntos fazendo um filme, tá ligado? Quem é? O Trey Parker e o Kendrick Lamar? Os dois, Matt Stone, o Trey Parker e o Kendrick Lamar. Que do caralho. fizeram um videoclipe juntos já, estão, 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 estão misturados. É, e o Trey Parker, ele fala, meu, às vezes eu não acredito nessas resenhas, eu não acredito na possibilidade dessas resenhas de, de, de comédia que saem, de filmes, de séries, de tudo, que saem nesses sites, não estarem sendo inscritas com a pessoa apontando a arma pra cabeça da outra e falando, é assim, tem que ser. Eu também acho isso. Porque é só isso que justifica. É a minha visão, mas pra mim essa arma é baseada em um novo dinheiro que vai surgir através desse novo mundo que a gente precisa colocar. Não é um papo sobre politicamente correto, chato, do tipo, mas é que pra mim, cara, eu acredito que, obviamente, a gente tá vivendo um mundo diferente, o mundo mudou, porra, que do caralho, teve muita coisa que foi histérica que a gente viu aí que a gente falou, caralho, realmente, cara, quando a galera tem voz, a mulher, a periferia, o gay, você fala, caralho, passamos do limite às vezes, puta, ainda bem que teve esse cara falando. Só que quando tudo vira uma histeria, o que é histeria de verdade morre. E aí todo mundo fica com medo. E aí pra mim, cara, a manifestação artística, ela morre quando você tem muito medo de se expressar, porque a manifestação artística é uma expressão. Igual a gente falou no vídeo que vai surgir em breve, é, cara, às vezes você tá doente, às vezes você tá mal, e você falar sobre a sua vulnerabilidade, você vai atrair uma outra pessoa que vai falar, puta, ainda bem que ele falou sobre isso. E ele só falou sobre isso porque ele tem a sua doença, ele fala desse jeito. Embora esse cara não entenda, eu entendo o que ele tá falando. Tem uma coisa meio visceral. E eu acredito que o rock, ele morre, no meu achismo, exatamente por ele ficar muito mainstream, muito grande, e muito preocupado em não perder isso daqui. essa é a minha visão. O rap, ele surge porque ele vem do underground. Então ali, tá podendo falar, tá podendo falar do cara, furou a bolha, não pode mais falar. Então, eu acho que esse já, é disso que, é disso que ele tá falando. Pô, do caralho, eu acho que é um momento onde tipo, o rap estourou, chegou aqui, e aí, peraí, agora a gente tem um monte de gente que não é familiarizada com o linguajar, não é familiarizada com as regras. Eu nunca fiz pra vocês. Tá ligado? E agora, tipo, chegou, e jogando... E aí, vamos pra onde? E aí, chegou, tipo, jogando um monte de regras em cima, falando, caralho, talvez, talvez a hiper popularidade não seja tão boa. Será que tem uma pergunta, o GG que fez essa pergunta, o GG é um grande fã do rap, da mesma forma que o rock morreu, será que existe a chance do, puta, o rap morreu? Eu não acredito que o rock morreu, Não, sim, sim, sim. Pra mim, o rock existe e tá forte pra caramba, mas escondido. Eu acho que, assim, eu sempre, embora eu tenha, né, minhas ressalvas, assim, com, né, com o que, né, o rap cresceu, é a música mais ouvida do mundo, mas a custo de quê? Qual foi o, né, eu tenho essa minha ressalva. Foi a aliança que ela fez. Eu tenho essa minha ressalva, mas eu sempre fico, é, feliz, tá ligado, de saber que a galera tá fazendo um cast, que tá, tá se virando, tem novas gravadoras, tem novas, isso, isso sempre vai me trazer, vai me trazer alegria. É, mas eu acredito que, eu acredito que em algum momento, depende do que, depende da, da, da demanda, demanda, a próxima demanda da, 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 sei lá, seja da Playboisada, seja do TikTok, o que que vão gostar semana que vem, tá ligado? Eu não sei, eu acho que, tipo, acho que o rock, ele virou o rock, porque, é, o rock era, 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 era proibido, era sexual, era música do demônio, ele era antítese social, e aí o rock estoura, e aí o rap é a nova, é a nova música que, né, é a música que é, porra, música de bandidas, você não pode ouvir, esse disco aqui, que é a comédia também, e aí, também, e você, e aí você, bum, proibir, né, aí você, você, você consegue jogar isso lá em cima, e depois fica lá em cima, é tipo, rei, mas o que levou até aqui em cima, não foi os bagulhos, não era o jeito que a gente falava lá embaixo, que bom que a gente, então pra mim, o rap é muito mais comédia do que eu imaginava, não, existe, entre as duas profissões, não tô falando de, não, sim, entre as duas profissões, entre as duas profissões tem uma, né, eu falei a coisa, né, da punchline, existe, existe um monte de, de contracultura, de coincidência, assim, entre os ofícios, nas duas, nas duas profissões, você, tá falando, é, algo que, não necessariamente, é a sua opinião real, mas você tá falando isso, é, com a sua voz, e as pessoas acham, que você é esse monstro, tá ligado, sim, sim, as pessoas pensam, puta, o Maurício é um monstro, o Eminem é um monstro, o Maurício queimou o filho, tá ligado, não, é uma piada, não, é uma música, ele tá interpretando a voz, é a mesmíssima coisa, tá ligado, tipo, é visceral, só como é você ali, para, por que que, por que que, assim, e já teve, logicamente, muita crítica a filmes violentos, né, porque pra mim, violento é a vida, não tem filme violento, mas enfim, é, sei lá, o Tarantino, várias vezes teve que discutir com, com gente, ah, tem muita matança, tem muito tiro, não sei o que, é um filme que é um filme, e é um pouco mais fácil de defender, porque ele coloca, tá ligado, né, né, mencionando outra vez, cara, eu sou apaixonado por Scorsese, ele coloca um monte de maldade ali acontecendo, e às vezes a maldade ganha, às vezes a maldade perde, mas como, tipo, ele cria um bagulho, né, que é tão claro que é fictício, as pessoas aceitam muito mais tranquilamente, por algum motivo, você tá cantando um negócio, faz parecer, ou você tá contando uma piada, tá ligado, e aí você fala, meu, eu vou usar isso aqui, pra poder, né, exagerar, eu tenho a teoria, vou exagerar meu ponto, eu falei isso no meu vídeo, eu tenho a teoria que é o seguinte, nos tempos de hoje, é muito necessário a gente existir, como comediante, como rapper, qualquer coisa que seja, porque se hoje, a demonstração de virtude, é um grande, sei lá, movimento, que você precisa... A demonstração de virtude, e a falsa indignação, isso, isso, elas são os, elas são os, elas são os, elas são grandes assets financeiros, e de marca hoje em dia. Do grande hipócrita, né, sim, da grande hipocrisia, que é muitas vezes a marca, sim, que é, na verdade, que a nossa empresa, gente, a gente tá salvando o mundo, e mata, enfim, e aí o que que acontece? Eu existo pra ser controverso, eu sou comediante, a comédia é controverso, o rap também, então, puta, ovo fácil. Você viu que ele falou que tem que bater no cachorro? Óbvio que ele não falou que tem que bater no cachorro, menina do Twitter com 600 seguidores que quer chegar a 40 mil. Sim, sim. É isso que... Existe uma, existe uma, porque é muito engraçado, e é uma coisa que, né, eu converso muito isso com os meninos, às vezes, quando a gente tá filosofando, né, dessa coisa, e antigamente, quem era obtuso e tinha dificuldade de interpretar, né, uma piada, uma linha de rap, era a galera conservadora, tá ligado? E agora... E aí, a gente passou por um momento onde os progressistas passaram, a gente falar, a gente não gosta dessa parada aí, dessas músicas, essa perda, como falou isso, essa frase, isso e aquilo, tá ligado? E aí, eu acho que a coisa tá começando a nivelar, porque acho que todo mundo foi percebendo, né, que todo mundo tem teto de vidro, tá ligado? E aí, a coisa começou a nivelar e todo mundo foi percebendo que, tipo... Não dá pra botar um dedo, né? Não dá pra botar o dedo ali, né? Todo mundo ficou percebendo que, tipo, essa atitude, assim, de, tipo, cara, eu sou, eu sou realmente, tá ligado? O cara que faz tudo certo, tá ligado? As pessoas falam, meu, isso é mentira, isso é um acessório fashion que você usa, né, com a sua boca, né, que você usa com o seu touchpad, mousepad, sei lá, tudo que você sabe. você digita. Sim, sim. Essa virtude fake é um acessório fashion. E essa virtude fake, eu, agora, com a minha experiência nesse lugar, eu já olho como um pedido de socorro muitas vezes. Eu falo claramente essa pessoa, que, cara, eu vou falar isso, quem caga muita regra em internet, quem diz muito virtuosismo, talvez sejam só da mesma pessoa. isso aí é uma lista, isso aí é... Olha, você pode ter certeza, cara, que tem muita merda. Ou o que tem de santo por aí, Jesus amado. Exato. Por isso que eu aprecio o artista, pra mim, que ele é o visceral. Só pra ir por um caminho, assim, cara, eu que sou cru no universo do rap, quer dizer, sou básico, né, assisti uma coisa, vi uma coisa, eu gosto muito de Beast Boys, que é um rock, mas ele tem um rap. É, uma banda de rock que vira de rap. Exatamente, eu gosto muito de Beast Boys, tem umas coisas, inclusive tem uma banda que eu tô ouvindo agora, muito boa, um Beast Boys meio, meio renovado, chama-se Turn Style, não sei se você já ouviu isso. Não ouviu isso. Adorei. Eu sou o Fildir Ferreira, cara, que banda legal, fica a dica pra vocês ouvirem. E a gente gosta muito de música, me dá um top 5, mas não necessariamente, tipo, da sua vida, mas assim, Mau, você tem que ouvir. Coisas fundamentais pra você. você tem que ouvir o Kanye West por causa disso, quem são os caras, assim, pode ser brasileiro ou internacional, que você falaria, tipo, um, cara, pra você entender o que que é e explicar por qual motivo eu tenho que ouvir esses caras. Demorou, beleza. Você entendeu o que eu ia dizer? Beatles, porque, cara, revolucionaram, mudaram as músicas pra padrões, não sei o que, Elvis, porque, cara, o cara subia no palco, quebrava todo paradinho, entendeu? O que que... Vamos lá, 5, né? Pode ser mais, mas 5 nomes. Eu gosto de estar limitado. Tá bom, 5. Limitação é importante pra mim, tá ligado? Senão é, é tipo, quanto tempo tem de cartão? Sim, 3 horas, você tem 3 horas pra explicar os répticos. Tá ligado? Vamos lá, vamos lá, 5 aqui. Eu acho que, eu acho que, é, choro agora aqui depois, né, cara, nada como um dia após o outro dos Racionais, disco duplo, é fundamental, fundamental, disco pra você entender o Brasil, disco pra você entender as favelas, disco pra você, você, você sacar Entender a nossa cultura aqui. Que porra tá acontecendo, tá ligado? Tá. Eu acho que esse é o, esse é o, já de primeira, tem que ser esse. Eu, aí, aí eu vou rapidinho num, num, num gringo, que, é, o, 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 que é um disco, né, que ele, quando ele fez esse disco, ele tinha 17 pra 18 anos, e são, né, os olhos de um garoto de 17, 18 anos, vendo toda, né, a violência acontecendo. Foda em 17 anos, que acontecia na, 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 ele é do, ele é do Queens, né, cara, ele, é tudo assim, tudo que ele viveu, assim, é, e tem ali no disco, é um disco muito, 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 muito puro, muito real, assim, não tem como, como, como bater de frente. Aí, adiante, a gente pode ir com o, o, o Marshall Mendes, é o PII, é, é um de 2000, do Eminem, que é, eu acho que é um, sintetiza bastante algumas coisas que, que eu vejo sobre, tipo, o que que é ficção, o que que é realidade, e, tipo, saiba entender que, às vezes, algo exagerado, seja no rap, seja na comédia, seja no cinema, seja onde for, né, é uma, é uma, é uma representação, tá ligado, de uma, de uma, de uma, de uma ideia, que não necessariamente é a pessoa, esse disco é bastante sobre, ele é sobre isso, e ele contém muita coisa, que, 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 que deixa você, caralho, eu tenho, até hoje eu penso, como os caras puderam ter feito esse disco? O Eminem é muito foda, porque eu vejo assim, que o Eminem, ele é da minha, ele é contemporâneo à minha vivência, e eu sempre ouvia ele, ele fez um, ele fez um filme, o Eminem, eu me lembro que ele era o rapper branco, tal, mas ele é um cara, tipo, ele é muito foda, ele é muito foda, tipo, por quê? O flow do cara, o jeito que ele fala. Ele é muito foda na, na, na técnica de construção de rima, né, cara, ele fala de muitas multisilábicas, que são aquelas rimas, o cara não rima só o final, o cara rima quatro frases inteiras, tipo o poema mesmo, do começo ao fim, é, é um negócio meio, tipo, é, sabe, o jeito que ele escreve, que ele escreve música, é muito rococó, eu gosto de dizer, né, cara, aquela coisa, de você ficar, né, essa coisa a gente ficar rabiscando, rabiscando até o centrinho, assim, então ele tem essa grande obsessão, é, e, pra mim, sempre vai ser, tipo, meu, top five MCs, sem, sem estresse. Aí, vamos, vamos agora, para o lugar quatro, aqui, da questão, uau, é, eu acho que, ah, eu acho que é impossível, é impossível não passar no, no Black Album do Jay-Z, não é necessariamente o meu favorito, mas, eu acho que, para entrar nessa conversa, é o Black Album do Jay-Z, porque é um disco que, que é ele, tipo, em alta performance, sabe, fazendo o que ele faz melhor, que é, tipo, se gabar e mostrar, porque ele é foda, tá ligado? Por que o Jay-Z é foda? Cara, criatividade, musicalmente, é, cara, ele é um cara que, ele faz rimas que tem, tipo, três, quatro sentidos, tá ligado? Ele é, ele é realmente um maluco, assim, que é, e ele tem a coisa, né, ele não escreve, né, ele fica ouvindo a música, fica ouvindo, fica ouvindo, aí fica escrevendo na cabeça, e aí chega, aí faz um verso, aí ouve um pouco mais da música, aí chega, vai, faz outro verso, tá ligado? Mentira, que esse é o processo do cara. Ele, 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 tem uma música que ele fala, only rapper to rewrite history without a pen, o único rapper a reescrever a história sem usar uma caneta. Cara, que é totalmente o oposto do que é o rapper. É, né, cara, ele não escreve, não escreve nada, né, cara, isso eu acho muito, acho muito foda o fato dele fazer isso, é, e o Black Album, cara, tem 99 Problems, Angkor, tem hits ali, incríveis, e grandes, e grandes declarações, né, cara, sabe, que, que é assim que eu fico, que bom que não, sabe, não tinha Twitter nessa época, porque eu lembro que eu postei outro dia uma, uma foto dessa época dele, que é ele com a, ele tem uma rima nesse disco, que ele fala, I'm Che Guevara with Blingon, I'm complex, tipo, eu sou o Che Guevara, que usa cordão de ouro, eu sou um cara complexo, e ele diz isso porque, olha como o cara é foda, é, é, ele, eu falo dele, eu fico sorrindo, ele, ele, saiu numa matéria de uma revista de rap gringa, chamada Complex, que era uma grande hipocrisia, onde ele tá fazendo um show, usando uma camiseta do Che Guevara, e um cordão de ouro gigantesco, é, é o socialista de iPhone, e aí ele vai e fala, eu falei, eu cheguei e vai e o Blingon, eu tipo, mano, eu tenho umas ideias que é daqui, e eu vou atrás desse dinheiro, tá ligado? Ele fala, complexo, aí eu twittei esse dia, e botei essa foto, porque eu gosto muito dessa, dessa linha, dessa, dessa lógica, filosofia, e aí tipo, e aí uma galera respondeu pra mim, não, não é, eu falei, caralho, velho, falei, vai se fuder, eu não aguento nem mais usar o Twitter, pra falar de rap, tá ligado? Não tá dando mais, velho, eu fico conversando muito com os caras gringos, assim, eles são muito de boa, tá ligado? Sim, e o Twitter, o Twitter não é, não é o mundo real, são pessoas, sim, e o quinto álbum, vamos lá, e o quinto, e o quinto álbum, cara, eu sou, eu sou absolutamente fanático por storytelling, né, que é outra modalidade de rap, que é o famoso rap de historinha, né, começa de um jeito, mexe, termina, sim, cara, que aí tipo, né, o cara conta ali, dois, três, quatro minutos, um bagulho que rolou na vida dele, e, eu poderia, né, tem vários aqui que me vem à cabeça gringo, mas essa eu preciso trazer, eu preciso trazer de novo essa medalha pro Brasil, que eu acho que é o melhor disco de rap de historinha, e, e é uma, e rap de historinha, é uma das primeiras coisas que me grudou no rap, cara, ouvindo muito Racionais, no Sobreviver no Inferno, tem várias faixas de rap de historinha, que se chama Crônicas da Cidade Cinza, que é do Rodrigo Ogir, e é um disco assim, tá ligado, se você, né, eu, eu ouvia, eu comecei, esse disco que se eu me engano é de 2011, esse disco eu já tava morando em São Paulo, eu já tava indo e voltando em São Paulo, então ter esse disco assim como introdução em São Paulo, foi tipo, caralho, essa é a cidade, o disco inteiro, são várias histórias que rolam em São Paulo, tá ligado, sobre vários pontos de vista, de várias pessoas. já, já pirei, é muito legal que eu precisava ter, acho que esse vídeo, ele serve pra muita gente, muita gente pode estar criticando, falar, esse playboy tá entrevistando, maluco, eu acho que a ideia, pelo contrário, é, talvez é trazer uma visão, de alguém que, talvez se conectou, talvez alguma galera tá olhando e falando assim, mano, deixa eu dar uma atenção, pra essa parada, tem gente que tem preconceito, que nem sabe o que que é. Sim, tem gente que, puta, tem gente que fala pra mim, ah, meu, tô falando, você que é ser, tô falando de rap agora, eu falo, pô, eu ouço rap antes de, algumas de vocês nascerem, e você pode ser o que você quiser, agora eu sou, mano, eu sou caneca, eu vendo canecas, foda-se. Não, e assim, e eu, né, embora, o Fipe vai descido, com a ideia de ser convidado como entusiasta, eu, oficialmente, né, sempre que eu tenho oportunidade, eu deixo bem claro que eu sou um estudioso do hip hop, eu, eu, eu tava conversando com, com, tava conversando com o Rodrigo hoje esses dias até, e aí, ele me mandou um negócio, falei, pô, não ouvi esse negócio novo ainda, que eu ainda tô na busca lá, de entender o que aconteceu nos anos 80, eu sempre tô atrás de coisa nova, velha, Eu sou assim com rock. Eu, eu, sabe, eu, eu, eu ouço as coisas nova, nova, eu ouço tudo, tá ligado? Eu, eu sempre, eu, sabe, cada vez que eu penso, ô, Ron, você entende muito de rap, aí eu descubro, tipo, Que é um oceano e você tá numa praia. eu descubro, tipo, assim, numa janela de um mês, dez CDs que eu falo, o quê? Como isso aqui nunca nem, como eu nunca nem vi essa capa? Então, assim, eu, cara, eu sou, eu, eu acho que, se alguma coisa, coisa for, é que, tipo, você ouça, às vezes, minha palavra, pra você fazer a sua pesquisa. Você tá espalhando a palavra pra galera e depois, é lógico, e conhece o seu resto. E o Spotify, ele vai indicando o que você tem que ouvir relacionado. O GG falou um cara, MC o quê? MC Marechal. MC Marechal. O Marechal, né, cara? Só que o Marechal tem a coisa, ele nunca lançou. Qual que é a história desse cara? O Marechal, cara, olha que coisa curiosa, como, às vezes, as coisas simplesmente não são do jeito tradicional. O Marechal é um MC do Rio de Janeiro, é um dos MCs mais influentes, tá ligado, da história do rap nacional. Os mais, porque tem uma grande técnica, porque, é, sempre aborda os assuntos com muita inteligência, é um baita MC, é, sabe, se alguém vai, se a galera vai levantar, às vezes, tipo, qual que são os, né, perguntar pros rappers, quais que são os seus favoritos? o Marechal, muito provavelmente, vai estar ali como, é, uma influência. É, ele nunca lançou um CD. É isso, é, a coisa, e aí vira até uma mística já, porque, é, né, existe o CD, tá ligado? Já gravado. Há anos. Ah, ele já gravou. É, existe o CD há anos, mas nunca saiu, e eu não sei mais agora o que vai acontecer. Mas ele não queira lançar pra continuar essa mística? Eu, 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 às vezes eu penso nisso, eu, às vezes eu penso, eu, eu já pensei na possibilidade, tipo, ah, às vezes demorou tanto, que, 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 às vezes ele acha que, tipo, se lançar, a galera não vai achar tão foda. Eu acho difícil, porque, normalmente, ele é um cara muito, 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 muito foda. Então, assim, e eu acho que, assim, é uma aposta que eu, que eu, que eu tô, que eu tô disposto, tá ligado, a pagar. Se não fosse tudo, eu tenho certeza que vai ser melhor do que... Mas ele é um cara que faz shows. Faz shows, ele tem música, faz... Ele escreve música. Mas ele não tem, produz também, o cara fica foda. Mas ele não quer deixar a obra dele aí? Eu não sei, eu não sei, eu acho que ele, eu acho que, parte, né, aí a gente for ter uma, uma discussão sobre arte, do ponto de vista, né, de, né, artes performáticas, etc, talvez parte da coisa seja gerar o debate, tá ligado? Falar disso agora. Se ele tivesse lançado, a gente tava falando dele aqui agora. É, talvez eu devia que a gente lance... Eu acho que, assim, eu, né, como fã e como, como crítico, eu, eu acho que quando lançar vai ser um discão. Mas, ele não lançar faz a gente ficar sempre falando. Aí ele vai, aí ele lança uma música aqui. O Chinese Democracy. É, né, mas ele vai, ele lança uma música aqui, lança uma ali, lança às vezes um verso no lugar, e você fala, porra, esse cara é foda mesmo. Então, o disco não sai, tá ligado? Que existe o disco, existe, existe já há muito tempo, mas, que vai sair... Já pirei nesse maluco. Mas, esses caras são fácil acesso, ele não viria pra cá, esses caras. Vem, se vier aqui em São Paulo fazer um show, ele vem. Pô, eu quero conhecer o Impicinho Marechal, tô fã do Marechal. Ele é, cara, lenda, conecto com você. E, aliás, eu entrevistei no meu programa, não foi mal, eu tava entrevistando a Bruna Braga, ela é muito amiga do Emicida. Eu liguei pro Emicida. Eu imaginei que ele ia falar, irmão, o seguinte, a parada é o cara mais legal que eu já vi, muito gente boa. Ele é muito engraçado. Então, mas ninguém vê isso. Eu tava falando, eu acho que o João Vicente atrapalhou o Emicida. Porque o Emicida deve ser um puta cara, ouve essa, João Vicente, mano, por que que o português, ele falou, puta crítica social do português. Não, mano, é uma piada, o cara é mó maneiro, cara, o Emicida é muito engraçado. Eu queria que os caras ao redor deles também fossem, tá ligado? Mas os caras são. Mas o programa não é. O programa é, mano... Não, fossem ali no momento. É, porque assim... Não, não, pelo amor de Deus. para pochar, para pochar grande... Ronald, eu juro por Deus. Mostrão aí. Em três minutos que eu conversei com o Emicida, eu me apaixonei. Eu falei, mano, porque eu tinha um preconceito, preconceito não, achismo, vou deixar assim, preconceito. Porque eu falava assim, cara, eu vejo sempre o Emicida envolvido na porra do sério, sério, ele nunca sorri e tal. Até aquela Bárbara Gança tretou com ele, falou mal dele pra caralho, a gente ouve... Que cara maneiro, velho. Eu vi a alma do cara ali, rapidinho, brincando ali comigo. cara engraçado. Falei, que cara engraçado, velho. Que cara engraçado. Isso não é uma coisa que é contra... Tipo assim, às vezes o cara fala assim, eu preciso fazer uma banca de mal, vou na padaria, maluco, pão é o seguinte, maluco, pão é a tristeza. E o cara no fundo, no fundo, ele fala, mano, você vai querer comer um pão? Isso é uma boa pergunta. Eu, assim, uma coisa que eu sei, por já ter trabalhado muito próximo, assim, pegar umas ideias, é que o Emicida, assim, ele é bem cuidadoso, estrategista com os passos dele, assim, tá ligado? Não tem nada que ele faz, que é tipo, que tipo, ah, vim cair, acabei parando aqui. Exceto quando você ligou pra ele, que foi na Bruna Braga, foi. Mas ele é bem, ele é bem calculista, assim, no que vai fazer. Eu acho, porque assim, porque tem o bagulho ali, cara, ele realmente, ele é uma figura, tipo, hilária. Ele é uma figura hilária. Eu acho que se ele está fazendo o programa, desse jeito, eu acho que tem um motivo pra ele. Talvez pra ele se levar um pouco mais, pra galera levar ele mais a sério, ver que ele também é um cara que... É, eu acho que pode ser um pouco, acho que... Um cara que consegue, isso faz sentido. O cara fala de igual pra igual com qualquer um, né? Sim, acho que pode fazer um pouco sentido, é tipo, tipo, talvez se ele entrasse num programa que fosse mais descontraído, é... Tipo o Big Brother fodeu o Projota. É, talvez uma situação mais leve, não seja o melhor. Porque, tem muita gente que vira fã do Emicida porque vê ele no Papo do Segundo, aí vê ele mandando uma ideia, responde, fala, pô, esse bloco é foda, vou dar uma hora, o cara vai lá, empurra, ouve música, vira fã, vai no show. Então, eu acho que ele sabe que é um outro público que a Conte está, tá ligado? E acho que essa é a melhor teoria, porque, pô, seria demais se o programa fosse, tá ligado? Alto Astral, tá ligado? Mas é um programa que... Por um motivo não é pra ser. É, 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 sim, sim, sim. Eu tô aqui pensando no elenco inteiro. O que? O Porchat? Não sei. Mas é o Porchat, o João Vicente, e o maluco lá do... o João Vicente foi o que teve o problema com o Rafinha, falou que ele não era o Moriço. O Rafinha falou isso. E ele pegou mal, né, cara? Teve essa história. Não é um cara mal, né, cara? E no... Nas esquete ele manda bem. Bom, bom. Mas eu não sei se ele mesmo, se ele escreve, ele fala uns negócios engraçados. Eu não vejo. Sei. Você tem uma pergunta? Eu não vejo. Você tava falando do Emicida de humor, tem ele no Ratinho, e as Batalhas Divinas são bem humoradas, assim, as coisas. Ah, sim, não. É, o Emicida, cara, tipo, na época do Freestyle, ele fazia muito, né, como, né, era o... Não, isso é uma... Aliás, além dessa coisa da Batalhas Engraçadas, meu, eu fui ver um show dele, cara, na Casa de Francista, né, cara? Ele no centro, né, cara? É um lugar bem bom de assistir show. E ele tem vários shows. Ele tem um show que é ele com o DJ, ele tem um show que é ele com uma bandinha pequena, e ele tem um show que é o show oficial, né? De festival. Abandona foda. E aí, nesse dia, ele tava fazendo um show que era ele, eu acho que tinha... Acho que tinha o Thiago França, né, da MetaMetá, tinha um baterista e um cara tocando um tecladinho. Era um formato bem intimista, assim. E, cara, e eu lembro que eu mandei uma mensagem pra ele depois do show que era... As coisas que ele fica falando entre uma música e outra, eu falei, isso aí dá pra ser, tipo, editar isso como um show de stand-up, tá ligado? Com rente, né? Ele realmente, tipo, ele tem um tempo de comédia e ele se amarra, ele às vezes manda, tipo, ah, o que você achou do especial do fulano, tá ligado? Ele gosta, ele gosta, tá ligado? Eu acho que ele tá ali com um propósito X. É que eu tô... Eu tô pensando aqui bastante porque eu não quero ser injusto com ninguém do programa. Agora que eu... Porque o programa... O programa é chato. Isso aí não é... Pra gente é. O programa é chatíssimo, tá ligado? Ele... Acho que ele agrada... O cara... Ele agrada o cara... Ele agrada o Twitter e eu acho que o cara que quer se sentir bem ouvindo as opiniões deles vindo da TV. Ele fala... Tem uma frase pra mim, cara, que eu achei tão boa. Conhece o Vagazóide? Sei, sei. Lucas Vagazóide. Ele escreveu uma frase que eu achei tão boa, cara. Falei que ele... É uma piada. Não levem a mão, por favor. O Papo de Segunda é um programa que são três brancos competindo quem concorda mais com o MC. Não era o Rafinha que tinha falado isso? Foi o Vagazóide. Foi o Vagazóide? Eu falei, cara, essa piada é muito boa. Cara, é... Mas tudo bem, eu acho que o propósito do programa... Pô, eu vejo a vez o programa dele de... Que história é essa? Sim, sim. Poxa, é engraçado. Poxa, é engraçado. O João também é. Poxa, eu já vi fazer stand-up. Todos são? Todos são? Não, tem um cara lá que é meio que poeta. Ah, tem um terceiro lá que é um poeta e tal. Mas o João é engraçado? Essa é a grande pergunta. O João, ele é engraçado. Ele fala coisas engraçadas? Eu gosto do João Vicente. Porque eu não conheço, eu não tô tentando tirar. Eu gosto do João Vicente. Eu definitivamente não quero... Ah, eu vou fazer uma piada. O João Vicente é um cara engraçado. No dia a dia, assim, ele fala umas merda engraçadas. Mas eu gosto dos cortes que ele produz. Quando ele vai no podcast. Ele fala uma parada tipo assim... Galera, eu vou falar um negócio. Eu sei que eu vou ser cancelado. É complicadíssimo o que eu vou falar e tal, mas eu tenho uma coisa. Eu adoro dar prazer pra mulher. Você fala, cara, você não vai ser cancelado. Você só tá se promovendo. Ah, não, não. Maurício, você caiu no mesmo truque que a Sabrina caiu, bro. Tá ligado? Porque ele... Um, ele fala coisas. Se você é cancelado, gera expectativa. Eu já sabia que ia ser um negócio que é não cancelável. Eu falo, como é que é? Sei lá. Eu tenho um problema. Isso é um negócio... Eu gosto muito de buceta. Tá ligado? E eu ajudo a buceta e eu choro com a buceta. Sabe? É, é, não. Aí a menina fala... Sabe? É, é, é... É um... É um truque. A galera chama, né, de... Como é que as meninas chamam? De feminista, né? É isso. Esquerda ou macho. Esquerda ou macho, feminista. É a mesma coisa ou não é? Não sei. É esse bagulho aí. Eu sou da turma do fascista. Essa é a sensação... Eu sou fascista. Essa é a sensação que eu tenho, tá ligado? E aí você me conta uma história dessa e eu falo, uh, as minhas sensações... Tá ligado? Bom, eu preciso encerrar. Ronald, do caralho te reencontrar. Pô, o prazer foi meu, cara. Eu gosto muito de você. Eu acho que tá aqui na descrição as redes sociais do Ronald Rios. Eu gravei um especial com o Ronald Rios aqui. Vou entrar em breve. Que é um papo extremamente sem nenhum sentido, mas muito bom. Eu vou precisar que eu preciso mijar. Eu tô segurando aqui, mas eu vou começar a ouvir o rap a partir de hoje e eu vou, aos poucos, te mostrando a minha evolução. Me manda ali no zap e fala, ó, isso aqui eu não gostei. Gostei, achei engraçado. Gostei mais desse. E aí você vai chegar lá. Vamos fazer o... Vamos levar o Maurício numa festa no Jardim Peri. É nóis, mano. Em breve é a Higienópolis. Tamo junto. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.